Vejamos essa fala do Alexandre Caldini, título do vídeo, como está a sua casa? Uma pergunta, vejamos o que ele fala, porque para além da inconsistência doutrinária, esse tipo de fala tem consequências, é um absurdo doutrinário, mas que possui consequências se se seguir a lógica proposta nessa afirmação. Vamos lá ver do que é que se trata. Como está a sua casa? Como está a sua casa? Está tudo arrumadinho? Está tudo no lugar certo? Está bonita? Arejada? Ventilada? Ou está uma confusão? Você tem papel por toda parte? Caixas, um monte de coisa? Lixaiada? Roupa que você não usa mais de monte guardada lá? Vale a pena pensar sobre isso. Eu já ouvi no Centro Espírita um negócio muito interessante, uma entidade falando o seguinte, olha, cuidado. Assim como aqui, se você acumula muita coisa, muita lixaiada, você atrai rato, barata, escorpião, cobra, também na nossa vida, na nossa casa, uma casa desarrumada, uma casa feia, fechada, escura, pesada, caverna, que tipo de entidade vai atrair? Que tipo de espírito você acha que vai atrair? De fato, muito interessante o espírito ter dito isso, porque o que ele disse não foi questionado, mais uma vez, revelando o que nós estamos sempre apontando aqui, uma passividade por parte dos espíritas diante daquilo que os espíritos dizem, porque uma afirmação como essa mereceria, se fosse o caso, ser estudada, ser confrontada com os estudos realizados, apresentados por Allan Kardec na sua obra. Então, na ausência de controle, em relação àquilo que os espíritos dizem, lembrando sempre que o primeiro controle é sempre o da razão, como nós estamos vendo, isso não foi feito. Não se pensa a respeito de coisas como essas, de maneira que elas são repetidas, reproduzidas e apresentadas como se possuíssem alguma fundamentação doutrinária. Vejamos que é esse exatamente o caso. Deixa eu voltar aqui para a gente retomar o fio da meada. Esperança, uma casa desarrumada, uma casa feia, fechada, escura, pesada, caverna, que tipo de entidade vai atrair, que tipo de espírito você acha que vai atrair? Espíritos legais, tranquilos, leves? Talvez não. O ambiente da sua casa faz a diferença na sua vida. Faz a diferença na sua vida no dia a dia, na sua vida como encarnado. E também na sua vida como espírito. As companhias espirituais que vão te acompanhar estão em sintonia com aquele ambiente, estão em sintonia com o que você pensa. Mais importante... Em sintonia com o ambiente. Essa é uma afirmação que não possui fundamentação na obra de Allan Kardec. Eu poderia deixar para o final, mas quero aproveitar já agora para mostrar um texto. O artigo é esse daqui, olha. As Árvores Mal Assombradas da Ilha Maurícia. Basicamente é o seguinte. Como o título diz, havia a lenda de que essas árvores eram mal assombradas. E o fato, essas árvores chamadas de multiplicadoras. E o fato do aspecto delas ser um aspecto lúgubre, contribuía para essa lenda. Então, era comum se observar fenômenos entendidos como sobrenaturais nas proximidades dessas árvores. Porque eram árvores que possuíam um aspecto bastante assustador mesmo pelo tamanho, enfim, pelo formato das árvores. Enfim, esses aspectos todos contribuíam para a lenda que o artigo vai explicar ter a sua razão de ser no fato de os espíritos continuarem a frequentar aqueles locais. Porque aquelas pessoas tinham por hábito se reunir sob as árvores. Ao desencarnarem, por estarem ainda muito presas à condição humana, à condição material, mantinham aquele hábito, beleza? Já no final do artigo é dito o seguinte. A natureza do abrigo, seu aspecto lúgubre, nada tem a ver com isso. É simplesmente uma questão de bem-estar. Bem-estar para aqueles espíritos que, em razão do hábito de ali frequentarem, se sentiam bem continuando a frequentar o local mesmo após a morte. Mas a natureza do abrigo, seu aspecto lúgubre, nada tem a ver com isso. O que Alexandre Caldini diz em relação aos espíritos se sentirem atraídos pelo fato de a residência assumir um aspecto lúgubre, como nós estamos vendo, não faz nenhum sentido. Beleza? Voltemos lá para a fala dele. Eu vou retomar um pouco antes de onde a gente parou. Vejamos aqui. Deixa eu aprontar a tela. Talvez não. O ambiente da sua casa faz a diferença na sua vida. Faz a diferença na sua vida no dia a dia, na sua vida como encarnado. E também na sua vida como espírito. As companhias espirituais que vão te acompanhar estão em sintonia com aquele ambiente. Estão em sintonia com o que você pensa. Mais importante é o que você pensa. Mas se você pensa coisas legais, se você está tentando uma vida bacana, cuide para que o seu entorno reflita isso. Põe as coisas no lugar, tire a poeira, jogue fora o que não presta mais. Menos é mais. Deixe entrar o sol, deixe entrar o vento. Limpe, areje o seu ambiente. Nas suas orações até peça para limpar a sua casa, para tirar dali o que não vale a pena ali estar. Então, limpeza, organização, beleza, tudo isso faz muito bem. Faz bem para a vida como encarnado, faz bem para a nossa vida mental e faz bem para a nossa vida espiritual. Bom, como eu disse na abertura, para além da inconsistência doutrinária, uma afirmação como essa, que não foi submetida a nenhum tipo de questionamento e não foi submetida a questionamento em razão da cultura espírita praticada no Brasil não ser uma cultura kardecista, pois bem, para além dessa inconsistência doutrinária, esse tipo de afirmação possui consequências. Muito embora a abordagem tenha um aspecto de coaching, vejamos, se se leva essa ideia às últimas consequências, pode-se apreender desse entendimento um caráter elitista, afinal de contas, se o problema é um problema de higiene, se é um problema de acúmulo de materiais ou de falta de organização, portanto, revelando um aspecto precário na moradia, a partir da higiene, do ambiente desorganizado, enfim, como será entendida, como será vista a situação daquelas pessoas que encontram-se em situação de rua, tendo em vista toda a dificuldade que uma população em situação de rua tem para fazer o mínimo em termos de higiene, afinal de contas, elas vivem em uma situação limite, na qual falta tudo. Por esse fato, essas pessoas estarão atraindo para si, para a sua convivência, espíritos inferiores? Não faz o menor sentido, mas se se entende isso como sendo algo verdadeiro, Então, nós temos aí uma visão elitista que acaba fazendo com que pessoas nessa condição sejam vistas, para além de tudo, sejam vistas a partir desse entendimento equivocado. Pessoas que encontram-se assim são pessoas que estão sendo obsediadas, mal acompanhadas. Olha só, e eu faço menção à população em situação de rua, porque é um caso que deixa isso mais claro, para a gente confrontar essa ideia a partir das suas consequências. Mas mesmo uma pessoa que tem moradia, mas que é submetida a um regime de exploração, saindo de casa às seis horas da manhã, chegando em casa às dez horas da noite, que mal e mal tem o domingo para aproveitar a sua vida, se exige dessa pessoa que o seu ambiente doméstico esteja impecável do ponto de vista da organização, da higiene, enfim, como se a pessoa tivesse culpa por não ter tempo de organizar a sua casa, as suas coisas. Para além dessa situação, é claro que a gente vai pensar em todo mundo que vive numa situação marginalizada, convenhamos, em favelas, em locais que são áreas de risco, numa situação extrema, de pobreza extrema. Será que essas pessoas, elas encontram-se sendo obsediadas por isso, em razão do estado material em que vivem, no local em que vivem? Olha só que visão elitista, se se entende isso como sendo algo verdadeiro. É uma visão elitista, que inclusive faz com que se pense o seguinte, há todo um interesse por parte de uma sociedade que se elimine daquele local, digamos, do bairro, pessoas que estão nessa condição. Por quê? Porque são pessoas que também trazem para aquela região espíritos inferiores. Pelo fato de, no ambiente, ter rato, ter mosquito, ter barata, em razão da precariedade da existência material, a que muitas vezes os indivíduos são submetidos. Então, o olhar é um olhar de que aqueles indivíduos vivem uma vida material inferior, em razão disso, são moralmente inferiores também. Prova é que os espíritos inferiores são atraídos por esse tipo de coisa. Olha só que consequência absurda, mas que faz sentido quando se entende esse tipo de coisa. Ah, Rafael, mas eu tenho certeza que o Alexandre Caldini não pensou nisso. Não era essa a sua intenção quando gravou esse vídeo. Eu não estou aqui julgando intenções. Eu estou julgando a ideia. E esse tipo de ideia leva a consequências dessa natureza. É isso que está em questão. Então, pensou ou não pensou, convenhamos. A impressão que se tem é que isso foi dito pelos espíritos, como foi falado pelo Alexandre, e as pessoas, mecanicamente, sem pararem para raciocinar a respeito desse tipo de ideia, elas simplesmente se sentem à vontade para sair redivulgando como se fosse verdade, do ponto de vista espírita, do ponto de vista doutrinário, enfim. Beleza? Escreva aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Beleza? Até uma próxima. Valeu!